E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Quem fala com vocês aqui é o Xavier, e sim, bora começar mais um jogo da Blizzard, dessa vez World of Warcraft. Hoje é um dia especial, porque é um dia antes do lançamento do Warcraft clássico, hoje é dia 25, o Warcraft clássico sai dia 26, às 19 horas, horário de Brasília. Então, bora começar aqui no BFA, porque ainda não saiu o clássico, mas eu pretendo fazer série do clássico, principalmente. Hoje eu vou jogar de Xamã, que é uma das minhas classes preferidas, e eu vou jogar com a minha raça preferida, Tauri, e não vou criar um Warcraft nem outra que tenha uns bônus melhores e tal, habilidades raciais. Depois eu vou explicando com o decorrer do jogo algumas mecânicas básicas e tal, mas eu não pretendo fazer disto aqui um vídeo tutorial, vai ser simplesmente uma aventura evoluindo. Então, sim, bora pegar aqui a primeira Quest. Eu não vou ler todas as Quests, se vocês quiserem, basta pausar a tela e vocês vão lendo aqui a historinha. Vou simplesmente pegar e completar. Eu tenho a opção de pegar meus itens de herança aqui, eu não tenho de todas as classes, porque essa aqui é uma conta nova. Deixa eu ver aqui, eu tenho alguns poucos aqui, eu tenho maioria de couro. Eu não vou utilizar, vou jogar na raça mesmo, como se estivesse começando um personagem do zero, com os equipamentos normais, conseguindo através de Quest, baú, matando monstro raro e por aí vai. Eu espero que não tenha problema com nenhum dos addons que eu pré-configurei aqui, por enquanto todos estão funcionando normalmente, mas se eu tiver que configurar alguma coisinha aqui, de algum addon, eu vou dar uma pausa ou então fazer um corte. Caramba, o áudio dos bichos aqui tá alto pra caralho, deixa eu te dar uma arrumada nisso aqui, né? Como posso lhe amparar, até mais. É bom diminuir um pouco o volume do diálogo, senão toda vez que o NPC falar, vai dar um grito aí no microfone de vocês. No microfone não, no headset. Bom, simbora aqui então, a primeira missão é matar seis invasores costa agulha. Estão aqui próximos mesmo. Esse aqui é o addon MSBT, que mostra o dano de acordo com a habilidade que você solta, eu acho melhor do que a interface original. Pra ser sincero, eu acho a interface original da Blizzard bem porca, falta muita informação. E eu não gosto de rechear o Warcraft de addons, eu prefiro jogar com a tela mais limpa. Então vocês vão ver, eu utilizando poucos, mas são addons que são muito úteis, que eu praticamente não consigo jogar sem. Esse aqui eu já tô até vendo uma coisa que eu tenho que configurar depois, que é o target target. Target target, né? Que é o alvo do alvo, que eu não configurei. Eu vou tirar por enquanto e depois eu coloco. Que seria o NPC que está mirando em mim. Deixa eu inclusive ativar aqui o saque automático, na parte de jogo, controle, saque automático, pra mim coletar todos os itens. Sem precisar ficar clicando. E vamos juntando a graninha aqui, né? Que a gente tá pobre pra caramba e tem que comprar alguns equipamentos depois. Eu vou inclusive tirar essa barra aqui também, de recursos pessoais, porque não é necessário. Já tem muitas barras mostrando a vida. Vida minha, vida do inimigo. Deixa eu ver aqui em jogo. Combate, tela, social, barra de ações, nomes. Aqui nomes, exibir recursos pessoais. Vou tirar aqui. Pronto, agora só tem esta barra de baixo. Bom, a gente já tá quase evoluindo pro level 2. Falta pouca coisinha de experiência, 120. Vou completar aqui a quest. É, aqui já vai evoluir. Bom, eu tenho a opção de pegar uma adaga, que é um item melhor. Só que por enquanto eu tô só soltando magia. Ela não tem bônus nenhum, então eu vou pegar a armadura. Abra 4 jaulas de jabatuscus. Mais pra baixo ali. O começo do Warcraft, de acordo com algumas pessoas, ele é um pouco mais lento comparado a outros RPGs. Eu já joguei vários RPGs, que tem um gráfico totalmente diferente, né? O gráfico 3D. O gráfico do Warcraft é mais cartunesco. Mas eu falo pra vocês que o começo dele não é tão lento, cara. O começo dele, comparado a outros jogos, tem uma leve diferenciação, que é por causa do número de habilidades. Em alguns outros jogos você consegue liberar mais habilidades em menos tempo. Mas o Warcraft, como já foi remodelado várias e várias vezes, teve uma grande exclusão do número de habilidades que você consegue. Então, parece que o combate no início não é tão dinâmico. Tipo o Terra Online. Se você começar o Terra Online, você vai ver que o combate já é frenético, né? Você já tem que ficar desviando de várias skills, já tem muitas habilidades pra você pressionar. Mas isso é normal. No começo de um RPG, as coisas são mais lentas e com o progresso, o jogo vai ficando mais dinâmico. Fica bem mais interessante, principalmente o combate. Eu curto bastante esse sistema do WoW, de ter o combate targeteado, né? Que no caso a gente seleciona um alvo e pressiona as skills. E você não precisa, tipo assim, se movimentar de acordo com cada skill que você vai utilizar. Por exemplo, se você vai dar um golpe horizontal com uma espada, você não precisa se movimentar muito próximo do inimigo e tal. Já é tudo pré-definido, a distância que você tem que estar e por aí vai. O Terra Online tem esse combate mais focado na movimentação. Se eu não me engano, Guild of Wars 2 também, que é o outro RPG excelente. Final Fantasy também é combate targeteado, é muito semelhante ao WoW. Você seleciona o inimigo e fica soltando as skills. Não tem tanta coisa relativa à movimentação na hora de atacar. Mas tem muitas skills que são demarcadas no chão, por exemplo, pra você desviar e tal. No Warcraft também acontece principalmente contra bosses. Agora contra os inimigos aqui, é pau e pedra. Que a paz venha contigo. Mais duas missões, Rito de Bravura e Peças Tormentadoras. Que bons ventos lhe acompanham. Bora seguir aqui pra baixo. Ali em cima da montanha, tem um monstro raro que eu quero pegar. Vou matar ele pra ver se eu consigo uma bolsa. Porque no começo aqui eu só tenho uma que cabe 16 itens. Eu equipei esse item, não. Nem equipei. Aí, tem uma luvinha agora. Essa conta é nova. Eu praticamente não tenho... Tipo assim, transmog nenhum liberado e tal. Eu já tenho uma conta que ela é bem completinha, mas eu resolvi criar uma conta nova. Comprei a expansão, fiz tudo certinho. Pra começar o vídeo aqui pra vocês. Eu já tenho um personagem que tá no level 66. Faz um certo tempo que eu comprei essa conta. Ele é um Ladino. E tenho também um Droida, foi o qual eu utilizei aquele... Aquele bônus que quando você compra a expansão, você pode evoluir uma classe pro level máximo. Não o level máximo, né? O level perto da última expansão. Aí eu já cheguei e evoluiu o Droida pro level 120. Você consegue o... O boost pro level 110. Mas eu joguei pouquíssimo com o Droida. Tava me divertindo mais com o Ladino. Tanto é que vocês viram... Quem viu, viu, né? Quem não viu, não viu. O vídeo do Ladino, Campos de Batalha. Foi uma compilação. Vários Campos de Batalha diferentes. Eu tava jogando muito PvP com o Ladino. É bom demais. É uma das classes que eu mais odeio e que eu mais curto também ao mesmo tempo. É muito divertido jogar PvP com o Ladino. Eu odeio enfrentar Ladino no PvP. Porque eu jogava principalmente de Healer. Minha classe principal sempre foi Droida. E eu joguei muitos anos de Droida Healer. Desde o Warcraft... O Wrath of the Elite King. Mas eu já joguei praticamente com todas as classes. Já cheguei a ter na minha conta principal todas as classes no level máximo na época do Legion. E eu jogava praticamente com todos os specs. Eu jogava de tanque, eu jogava de DPS. Hoje em dia eu curto mais jogar de DPS, principalmente por causa do PvP. Porque eu me acostumei muito a jogar Campos de Batalha. Eu não tenho tanto costume jogando Arenas. Mas Campos de Batalha eu joguei pra caralho. Nossa, na época do Pandaria mesmo, eu joguei pra porra Campos de Batalha. Eu dei uma pausa no Warcraft na época do Warlords of Draenor. No Legion também eu dei uma pequena pausa. Mas eu sempre vou e volto. No começo de Legion eu comecei sério mesmo. Já comecei raidando. Fui até o nível Mítico. Ainda no Pesadelo Esmeralda. Não tinha liberado as outras raids. E eu cheguei a matar até o... Não é... Esqueci o nome daquele olho, cara. O olho de Nizoth. Não vou lembrar agora. E eu ainda não tenho o Grimório. Quando eu tiver o Grimório eu falo pra vocês até qual boss que eu cheguei no Mítico. Foi até aquele olho que fala um monte de profecias. Quem tá ligado aí sabe qual que é. E foi difícil pra caralho, velho. Nossa guilda foi bem longe. E a gente tinha um grupinho assim... Bem bacana pra começar a fazer as Massmorras Míticas e tal. Foi a expansão que popularizou as Massmorras Míticas, inclusive. As Massmorras Míticas com pedra, né? Que é um sistema muito parecido com o que existe no Diablo 3. Ah, agora eu liberei aqui a... Deixa eu tirar ali a mensagem da frente. Que meu programa de gravação fica ali em cima da descrição. Que eu coloco lá no cantinho. Choque Flamejante. Que é meu dot. Bom, parece que o jogo tá sem música, né? Não, a música tá bem baixinha. Vou colocar uma música um pouquinho mais alta. Senão fica muito enjoativo pra vocês assistirem o vídeo ainda. Só comigo conversando. O comecinho de xamã é bem lento assim mesmo. No level 5 a gente vai liberar Maré Curativa. E eu não pretendo evoluir ele como Elemental. Eu pretendo evoluir ele como aperfeiçoamento. Que ele luta corpo a corpo. Aí você faz um modo híbrido, né? Utiliza algumas magias e utiliza mais magia de corpo a corpo. Mas tem que chegar até o level 10. Pra escolher a sua primeira especialização. Aí ganha uma calça e ganha um cinto. Pegar a missão hoje Javalissus. E pegar Alimento do Mal. Que o Sol Eterno brilhe sobre ti. Vamos pressionar Shift aqui pra comparar com o item que eu já tenho. Essa aqui dá mais um de armadura. Beleza. Essa lâmina cega eu não posso equipar porque é a espada. O xamã não pode colocar a espada. Vamos matar esse bicho aqui. Só pra ganhar experiênciazinha extra. Já estou no level 3. Esse Adam que vocês estão vendo aqui em cima da cabeça dos inimigos. Que mostra a vida e tal. Ela amplia quando eu seleciono o alvo, inclusive. Pra mostrar mais destacado na tela. Ele não é o Tide Plates. Que é o que o pessoal mais está acostumado. Deixa eu mostrar aqui o nome dele. Deixa eu ver... NIT Plates. Eu antigamente usava o Tide Plates. O problema é que ele foi descontinuado. Não tem mais na expansão... Ele tem na versão 8.2.0. Mas são algumas coisas que mudam a aparência da barra. O Adam Tide Plates mesmo. Eu não sei se fala Tide Plates ou Tide Plates. Ele não foi mais atualizado. Depois de algum tempo na expansão BFA. Aí por isso ele está cheio de bugs. Por exemplo, quando você tem a classe Ladino. Que tem Combo Points. Ou então Druida Feral. Não está mostrando muito bem. Não está calculando direito os Combo Points. De vez em quando funciona. De vez em quando não. Então eu resolvi trocar para este Adam aqui. Chamado NIT Plates. Que funciona da mesma forma que o Tide Plates. E apesar de estar desatualizado também. Não está na versão 8.2.0. Se eu não me engano. Está funcionando certinho. Bom, essa missão aqui. Basta utilizar a tocha de Adana. Aqui nessa parte. Onde tem os Javalícios comendo aqui. Comendo nesse cocheiro. Aí eu tenho que utilizar nos três. Nossa, o nome desse negócio é Gamela? Sempre chamei essa porcaria de cocheiro. Aí tem que matar dez Javalícios também. Alguns que pegam fogo já vão contabilizar ali. Por enquanto eu matei quatro. Aí, agora eu matei seis. O ruim é que você perde o item. E você não pode mais queimar eles. Então você tem que matar na raça mesmo. Eu deveria estar utilizando mais o Choque Flamesante. Choque Flamesante trocando de alva. Economiza tempo. Mas, sinceramente, eu não estou nem um pouco preocupado com o tempo que eu vou demorar para chegar no level máximo aqui. Eu vou aproveitar a aventura como se fosse um RPG clássico mesmo. Só indo no estilo da narrativa. O meu personagem aqui se chama Guntail. É uma homenagem ao vocalista do Xamã que morreu. Tinha uma música chamada Fair Tail, Conto de Fadas. Fair Tail do Xamã. É uma música muito boa. O vocalista também era um cara excelente, mano. E infelizmente faleceu. O cutuco, manto espinho, ele é um monstro raro. Dá para vocês verem aqui, no cantinho direito. E ele também está com essa estrelinha. Dá para moldar esse ícone aqui. Antigamente não era uma estrelinha que tinha nesse Adam, não. Eu vou até ver isso aí depois. E a vida dele é bem maior do que a dos outros. 78 e tal. Aí ganhamos uma bolsa pequena. Ela já foi equipada aqui. Tem seis compartimentos. Bom começo. Agora vamos pegar aqui a Pedra do Regresso. Porque a missão eu tenho que entregar lá na primeira aldeia. Onde eu comecei. Não, não, não. Tem não, tem não. Ia fazendo merda. Tem que entregar aqui nessa oca mesmo, onde eu peguei a missão. Aí depois eu tenho que voltar lá para a aldeia Narashi. Matar Spinot. Vamos só tacar um foguinho flamejante aqui. E continuar correndo. Solta de novo. Deixa ele torrando aí. Se ele continuar no meu alcance, ele vai morrer e vai me dar experiência. Mas se eu me afastasse muito, ele ia resetar para a posição original. Ia inclusive perder meu debuff. Meu fogu flamejante aqui. O meu choque flamejante. Iria restaurar todo o life. Você não pode abrir muita distância do inimigo, senão ele restaura toda a vida. Pelo menos assim no mundo aberto. Em masmorra já é outro processo. Aí peitoral de avaliço. Vamos ver como é que fica no personagem. Fica mais bacana. Parece mais uma armadura de quem luta corpo a corpo, né? É que lá aparece um vestido. É mais para o personagem que tem o estilo mais de mago. Castador de magias e tal. Aqui eu tenho as coleções, né? Eu tenho algumas montarias. Eu tenho pouquíssimas aqui. Deixa eu ver aqui o que eu liberei. O turbo triciclo. Mantícora. É só esses. Aprimora essas montarias com equipamento de montaria. Se quer coisa nova. Nem sei o que é. Eu joguei bastante BFA no comecinho, mas depois eu dei uma parada. Porque estava muito enjoativo. E ainda bem que soltaram esse patch 8.2 aí. Para dar uma renovada. Eu devia ter atacado esse cara primeiro. Ele já estava me atacando. Ah, eu mostrei aqui para quem nunca viu. A habilidade racial do Taurin. Pisada de guerra. Atordou até 5 inimigos em um raio de 8 metros por 2 segundos. Essa habilidade é muito boa. Principalmente para quem é tanker. Para quem vai utilizar um xamã mais caster. Não vale assim tanto a pena. Vou até utilizar aqui só para vocês verem. Mas é bom que ele pode ajudar a interromper a magia que algum inimigo está castando e tal. Mas obviamente é um stun, né? É um efeito de atordoamento. Não é um interrupt. Propriamente dito. O inimigo depois pode castar novamente a magia sem delay algum. Bom, matamos aqui mais um inimigo. E agora vamos entregar aqui a missão Rito de Honra. Deixa eu ver o que eu vou ganhar. Ah, eu vou ganhar mais uma bolsa. Bom demais. Por enquanto dá para vender alguns itens aqui. Eu vou deixar só essa comida. Vou deixar pelo menos uma aqui no slot. Aqui eu costumo utilizar somente quatro barras principais. E nessa aqui, barra da direita, eu costumo colocar itens de teleporte. Deixa eu ver o que mais que eu coloco. Montarias também, ó. Costumo puxar para cá para ter um acesso mais rápido. Só clicar o botão já utiliza. Saúde. Nessa parte eu não configuro o hotkeys. A parte de usar pedra, de usar montaria. Mas aqui para as habilidades eu costumo colocar do botão 1 até o botão 0, geralmente. E do F1 até o F9 e tal. Mas as teclas que você costuma pressionar com mais frequência são as da 1 ao 4 ou até 1 ao 5. E F1 até o F4. Aí são minhas teclas principais que eu utilizo com mais frequência. Agora eu tenho que fazer a oferenda. Vou conversar com a NPC. E agora eu tenho que falar com a Dayame Ventos Altos no topo da Chapada Miralonde. Ganhei mais uma habilidade, Maré Curativa. Minha primeira habilidade de cura. Recupera 67 pontos de vida de um alvo aliado. Minha habilidade de cura é de cast rápido. O xamã ainda tem a de cast mais demorado. Só que ela cura mais, eu creio que sim, né? Vamos ver aqui se ainda tem. Talvez só o xamã healer. É, por enquanto aqui não mostra para mim as outras habilidades de cura. Todo healer antigamente funcionava dessa forma. Ele tinha uma habilidade de cast rápido. Que gastava mais mana. E curava menos. E tem uma habilidade de cast mais demorado. Que cura muito. E gasta menos mana. Todo healer funcionava desse jeito. Druida, sacerdote, xamã. Só que com o passar do tempo foram alterando todas essas mecânicas básicas dos healers e tal. E como excluíram muitas habilidades. Nem sempre todos os healers funcionam dessa forma. Eu não sei se manteve ainda no BFA. Mas eu creio que não. Deu uma excluída legal nessa expansão. Agora eu tenho que beber água da visão. E assim eu vou ser levado lá para a próxima aldeia. Que é a aldeia Casco Sangrento de Mugor. Mugor é o nome do mapa onde nós estamos aqui. A região inicial dos taurins. Antigamente a gente tinha que andar isso aqui tudo a pé até chegar lá. No clássico vai ser desse jeito. No clássico eu estou pensando muito qual classe que eu vou jogar. Porque eu penso bastante em jogar de paladino. Mas o paladino é só da aliança. E eu quero muito jogar na horda. Que foi sempre a facção que eu mais joguei. Aí eu estou pensando bastante. Jogar de paladino ou jogar de xamã. Curto muito a classe xamã também. Aqui no início eu pretendo evoluir como xamã aperfeiçoamento. Mas lá para o final do jogo eu pretendo virar xamã elemental. Que eu sou muito mais fã do elemental. Na verdade o xamã é para mim uma coisa esquisita. Porque eu gosto bastante de evoluir como xamã aperfeiçoamento. Que é combate corpo a corpo. Mas em raids e conteúdos mais complicados. Campos de batalha por exemplo também. Eu gosto muito de utilizar o xamã elemental. É uma coisa totalmente diferente. E de vez em quando eu jogo de healer também. Já que eu já joguei vários anos de healer. Como druida. Já tem bastante prática. Para mim é muito fácil pegar o jeito. Bom, aqui nessa aldeia tem missão para dedé. Então eu vou ter que camperar aqui um tanto de local. Para completar um monte de quest. Tem que coletar item. Tem que matar inimigo lá na caverna. Na puta que o pariu. Essa parte aqui é uma das melhores. No início do jogo. Você vai descobrindo NPC para caramba. Tem item para você comprar aqui para o lado do vento. Tem tanta coisa para fazer aqui. Aqui por exemplo já tem as primeiras profissões para você poder pegar. Eu vou pegar duas profissões bem específicas. Que vão ser coraria e esfolamento. São minhas profissões preferidas para farmar. Que o sol eterno brilhe sobre você. Mas eu também poderia pegar qualquer outra. Tipo mineração. É só falar com o NPC aqui. Treinamento de profissão. Fala-lhe-me sobre as profissões de coleta. Aí erborismo, mineração, esfolamento. Eu vou pegar esfolamento. Treine-me em esfolamento. E a outra eu vou pegar a coraria. Ah, eu tinha que comprar uma faquinha aqui. Que eu ganho mais de 10 de perícia em esfolamento. Aí agora é uma profissão de produção que eu vou pegar. Que vai ser... Alfaiataria não. Cadê... Coraria. Coraria. Custa só 10 moedinhas de cobre. Bem barato no começo. Eu tenho 5 de prata e 22 de cobre. O dinheiro no Warcraft funciona da seguinte forma. A partir do momento que você ganha 100 moedas de cobre. Ela vira uma moeda de prata. E quando você consegue 100 moedas de prata. Ela vira uma moeda de ouro. É muito simples. Entregar essa pele para esse cara. Ele fala para mim pegar uma mantícora. Só que eu não vou pegar essa mantícora ainda. Eu vou continuar pegando as missões aqui. Tem muita missão para pegar. O que traz você aqui? Que eu sou um eterno brilho sobre ti. Aqui tem um cara que tem os suprimentos de pesca. Dá para mim pegar já a minha primeira vara de pescar. Vou até pegar. Porque vai que eu preciso pegar alguma comida aqui. Se eu não quiser comprar. Por enquanto eu vou pegar a vara vagabunda. Porque eu ainda não tenho 10 de perícia. Então eu não vou poder utilizar essa. Que dá mais 5 de perícia em pesca. Aí eu fico só com ela mesmo. E por enquanto eu não preciso pegar a isca. Porque eu tenho que evoluir bastante. No começo é normal você coletar muito lixo. Dos rios. E só depois começar a ficar pegando os peixinhos. Você vai me ajudar a encontrar meu cachorro. Bom, já peguei a maioria das missões que eu queria aqui. Aí geralmente eu parto aqui já direto para essa missão dos gnolls. Na parte de baixo. Mas eu pretendo jogar no estilo RPG mesmo. Não é clássico. Então bora explorar aquela caverna ali. Não sei se dá para ver aqui direito. Porque está embaixo do símbolo da área azul. Mas ali tem uma caverna que dá para a gente explorar. Para ver se tem algum monstro raro. E é interessante para você conhecer pontos diferentes do mapa. Que você já foi. Essa parte de baixo ali eu já fui várias e várias vezes. De vez em quando você acha um pauzinho e tal. Aqui é só mais um cinto. Tem a mesma quantidade de defesa do meu. Vou equipar só por causa da coloração dele. E deixa eu salvar aqui, né? Salvar a pedra de regressa para depois poder teleportar. Eu nem utilizei ela ainda. Ah, tenho uma coisa certa para você. Para salvar a pedra de regressa. Basta você clicar aqui em faça dessa estalagem celular. E aí sua pedra de regressa vai ficar salva neste ponto. Então toda vez que eu clicar nessa pedra. Eu posso retornar, teleportar para cá imediatamente. Ela tem um tempo de cast, né? Imediatamente assim. Quando eu terminar o tempo de cast, é claro. São, creio, 10 segundos por aí. E se você tomar um golpe, o cast para. Bom, vou vender esses itens aqui. Só pegar uma graninha extra. E vender essa carne aqui também. É, na verdade eu tenho que vender a outra, né? Essa aqui eu tenho muita. Essa aqui tem três. A outra tinha duas só. Mana, por enquanto, eu não vou precisar. Principalmente porque no BFA, né? Mudaram totalmente a mecânica da mana. Não no BFA, né? Mudaram várias expansões. A mana regenera muito rápido, então você não precisa comprar item para regenerar a mana. Não agora, né? Quem é healer precisa comprar. A mana do healer costuma acabar muito mais rápido que de outras classes. Bom, aqui já é uma missão. A garra de pinote e a carne em terra de moa. Ele pode dropar a carne daquele NPC que pediu para mim procurar o cachorro dele. A gente tem que dar a carne para o cachorro para depois falar com o NPC e completar a quest. Parece que eu consegui ela já, hein? Deu uma mensagem do antivírus. Foi mal aí. Aí, essa aqui já é a carne que eu preciso oferecer para o cachorro, mas eu tenho que estar perto dele. Eu falei que ia seguir lá para a caverna, né? E estou vindo para cá. Eu tenho que ir para cá. Está vindo para baixo. Mas é bom que eu vou matar esse lobo aqui. Vou conseguir um pouquinho mais de XP e completar a quest dele também. Também tem que matar esse lobo. Lobo da Pradaria. Matar 6. E tem que coletar o item, é claro. Pata de lobo. As quests gerais, assim, básicas do Warcraft, tem duas funções, né? Ou você tem que matar uma certa quantidade de inimigos, ou então você tem que coletar um item que dropa deste inimigo. Aí nem sempre o inimigo dropa o item, né? Às vezes você tem que matar 20, 30 inimigos para coletar 6 itens deles. Depende muito da quest. Eu estou seguindo para cá porque eu estou vendo um monte de inimigo que eu tenho que matar, mas eu vou para a caverna lá ainda. Aí eu tenho que matar 15 desses Gnows aqui. Esse Adam eu curto muito ele porque mostra o debuff em cima da cabeça do inimigo, o tempo restante. Então eu sei o tempo que eu tenho que restaurar o debuff. A interface original da Blizzard tem um problema que é muito pequena. Às vezes eu tenho dificuldade para enxergar algumas coisas que estão escritas na tela. Então eu sempre tento ampliar as coisas que estão escritas, ampliar a dimensão das barras, seja na horizontal ou na vertical. Depende do modo que se ajustar melhor na tela para não ficar muito poluído, né? Para mostrar todas as informações que eu preciso. Antigamente eu poluía demais a tela, principalmente nas lutas contra os chefões. Aí eu simplesmente vi que não valia a pena porque nem sempre eu consigo olhar todas as informações. Eu colocava barra para mostrar ameaça, eu colocava barra de dano, eu colocava barra disso, daquilo. Eu ainda vou colocar algumas para vocês porque quem está assistindo o vídeo tem toda a possibilidade de olhar o que ele quer, né? Se quiser olhar o dano, se quiser olhar o nível de ameaça, a habilidade que foi utilizada, o cooldown de alguma habilidade. Sempre é bom. Mas quando você está jogando mesmo e você tem que fazer um bilhão de mecânicas para matar um chefão, é muito difícil você acompanhar todos esses dados ao mesmo tempo. Aí no caso você acabar atrapalhando sua visão, ao invés de coletar alguma informação útil. Então é sempre bom ter a área livre para você ver onde que o boss castou tal skill e tal. Deixa só as informações básicas que você precisa. Bom, por enquanto já matamos aqui 7. 7 de 15. Essa quest parte para matar bastante gnolls. Uma vantagem de matar os monstros humanoides é que eles dropam vários tipos de tecidos, principalmente esse linho aqui no início. Aí vai aumentando a escala de acordo com o que você vai evoluindo o personagem, né? Depois, quando você enfrentar humanoides mais fortes, vai dropar lã, seda, e aí segue toda a sequência. E você consegue craftar itens mais fortes. Eu cometi uma bobeira gigantesca agora que eu estou lembrando aqui, que eu peguei a profissão de couraria e não estou arrancando o couro dos monstros que eu mato. Era para mim ter feito isso já faz tempo, estou perdendo grana. Aí no início, para você juntar uma graninha mais fácil, com couraria, que eu vou explicar, basta você matar alguns inimigos aqui no início, pega alguns couros, e depois vende lá na casa de leilões. O problema é que o BFA fez com que a gente não precisasse mais evoluir as profissões primárias desde o zero. Você pode simplesmente chegar na última expansão e resolver evoluir a profissão desde lá. Então isso tornou o mercado meio ruim para quem vende itens das expansões passadas. Apenas itens que são parte de craft de alguma montaria ou de algum equipamento que tenha um transmog legal, que costumam vender mais rápido na H, itens antigos que eu estou falando. Agora, itens da expansão atual vendem muito fácil. Você coloca lá e já vende quase instantaneamente, se for um serpidor bem populoso como o Azralon. Ah, inclusive eu estou jogando no Azralon, né? Esqueci de falar. Um monstro raro aqui, cara, nem tinha reparado. É o Ahakea. Vamos ver se eu consigo mais uma bag, né? Monstro raro geralmente drop a bag. A vida já está chegando ali no 60%. Aí, dropou uma bolsa pequena preta. Mais uma de seis slots. Bacana. Aí, agora eu vou tirar o couro. Para você tirar o couro do inimigo, basta fazer isso. Você mata ele e depois clica com o botão direito do mouse depois para cortar a pele. Aí, dá para você cortar a pele de feras. Dá para você cortar a pele também de... Draconianos, que eu acho que é, não é? O nome da espécie dos bichinhos que são dragões. Filhotes de dragões, por aí vai. Alguns demônios também, eu creio que dá para você esfolar o couro deles. Eu não me lembro todos que podem. Humanoide, é claro, você não pode. Humanoide serve mais para dropar tecidos. Dropar. A língua está ruim, hein? Fica tempo demais sem gravar vídeo. Aí, o que acontece? O português vai enrolando tudo. Nos vídeos de Hearthstone, aconteceu um pequeno problema. Eu estava tentando gravar o Hearthstone Deck Tracker. Aquele programinha que... Mostra todas as cartas que o inimigo jogou. E as cartas que você jogou também no decorrer da partida. Infelizmente, o programa de gravação, ele não consegue captar o Deck Tracker, porque ele fica como software à parte. Ele não é inserido dentro do jogo. Então, é como se eu tivesse que gravar a área de trabalho e o jogo ao mesmo tempo. E isso não é possível, a não ser que eu esteja streamando na Twitch. Aí, se eu estivesse streamando, eu conseguiria pegar essa gravação tranquila. Mas, de outra forma, não tem como. E aí, eu estava sempre achando que o Deck Tracker estava sendo gravado. E eu gravei vários vídeos que não saíram. E eu ficava mencionando o tempo todo as coisas que apareciam no Deck Tracker. Aí, eu estava pensando bastante se eu soltava esses vídeos ou não. Talvez eu acabe soltando, mas eu vou colocar uma observação especial lá no início. Falando que não foi possível gravar o Hearthstone Deck Tracker. E é foda, porque eu estava fazendo aquele início do jogo lá, liberando as classes. E, infelizmente, não pude mostrar tudo. Por causa dessa porcaria que não conseguiu gravar o programa. Bom, agora eu tenho que matar mais esse rapineiro aqui. Eu tenho que matar oito. Pelo menos aqui no comecinho tem bastante nessa parte de baixo. Este aqui é um dos monstros feras que não dá para você esfolar. Tem isso também. Tem alguns monstros que não dá para você coletar nada. Lobo de Pradaria, eu creio que já esteja quase terminando. Deixa eu mostrar aqui o painel de objetivos. Não sei nem porque que eu minimizei. Lobo da Pradaria já foram todos, né? Eu vou matar esse aqui só para esfolar. Não vou perder muito tempo aqui farmando para evoluir a profissão até o level máximo, não. Ah, inclusive eu tenho que ver como é que está o escalonamento desse mapa aqui, porque teve uma mudança no BFA que todos os mapas agora têm um limite para você poder evoluir dentro deles. Ah, o Mugor é do 1 ao 20 e o resto vai até o 60. É. Antigamente você tinha sempre que mudar de mapa, às vezes até antes de você conseguir completar todas as quests da região, porque a experiência já reduzia bastante. Mas agora que vai escalonando é tranquilo demais. Você nem precisa mudar de mapa, dá para você fazer várias quests. Os monstros do mapa vão evoluindo de acordo com a evolução do seu personagem e as quests também vão passando a dar mais XP. Aí falta matar mais aves dessa aqui. É, o Lobo da Pradaria já foi, né? Bora lá para a caverna. Esse primeiro vídeo eu vou fazer ele um pouco mais longo do que a prazo de duração normal dos vídeos. Geralmente eu faço vídeos de 20 a 30 minutos. Como esse aqui é o início do Xamã, vou fazer um vídeozinho um pouco mais longo para quem curtir assistir aí. Eu quero liberar logo a magia do Lobo Fantasma. Cadê qual level? Level 16 ainda. Caramba, vai demorar para porra. Por enquanto vamos andar nessa lentidão. O mundo do Warcraft, cara, nesses mapas iniciais é simplesmente impressionante. Tipo assim, a sensação que você tem ao jogar Warcraft pela primeira vez é indescritível, cara. Eu lembro que meu primeiro personagem foi um Tauri. E foi antes da ocorrência do Cataclismo, né? Então o mapa já era totalmente diferente disso aqui, mas praticamente a mesma nostalgia de jogar nesse mapa de Mugor. Às vezes se eu esquecer de esfolar algum bicho é porque eu estou gravando e conversando demais. Isso é normal. Quando você está gravando você perde a atenção de tudo. Agora se eu estivesse jogando aqui sem gravar, sem nada, rapaz, eu não tinha perdido o esfolamento de nenhum. Eu sou o maior lixeiro de qualquer jogo RPG que vocês imaginarem. Podem imaginar. Tipo, cara, até no Skyrim eu não consigo matar algum inimigo e deixar os itens que eles dropam para trás. Mas no Skyrim é impossível, né? Você tem que fazer isso porque o limite de peso é uma droga. Por isso que no Warcraft eu foco bastante em pegar essas mochilas o mais rápido possível, as bolsas, para já poder levar todos os itens que eu precisar, né? Eu gosto sempre de coletar todos os itens que os monstros dropam e vender qualquer porcaria que tem depois para já juntar uma graninha. Eu sou lixeiro demais, cara. Eu não consigo matar um bicho e deixar de coletar o item que ele tem. Bom, já está dando para evoluir bastante o esfolamento aqui. Esse primeiro mapa é excelente para fazer isso. Tem várias férias que você pode esfolar. Aqui já tem vários rapineiros. Já vai dar para matar dois ali e estar próximo de completar a missão. Mas às vezes você tem que dropar o item, né? Ou é só quest de matar? É, parece que é só matar. Ah, estou tentando abrir a quest em combate, não está funcionando. Deve oito troféus de Calamo. Não, troféu de Calamo é um item, não é? Não, pior que não. Não, é item sim. É quest item. Deixa eu apertar aqui o N. Não está mostrando aqui na parte de missões. O troféu de Calamo. Deixa eu escrever aqui, troféu. É, porque ele realmente não aparece na minha bag. No Warcraft clássico tem essa questão. Todo item de quest, inclusive você pode pegar chaves e várias outras coisas, que são sempre depositadas na mochila. Os xamãs, por exemplo, tem que carregar os seus totens. Tem que fazer quests específicas para conseguir esses totens. Ah, deixa eu passar batido. Eu ia matar só para coletar o couro, mas deixa para lá. Senão a gente vai perdendo muito tempo aqui só fazendo isso. Depois eu evoluo a profissão com mais calma. Aí, voltando ao assunto. Os xamãs, eles têm que fazer várias quests para coletar os totens, para ele poder utilizar. Tem totem de fogo, totem de água, habilidade de cura, habilidade de dano, totem que remove debuff. Mas tem, claro, as habilidades que você tem que treinar com os NPCs, né? E você tem que pagar uma certa quantia de dinheiro. E no começo do Warcraft clássico é muito difícil administrar sua grana, porque você tem que evoluir as habilidades, você tem que juntar para comprar montaria, tem que comprar equipamento, tem que comprar poção, tem que comprar comida, tem que comprar água, alguma coisa que restaure a mana. Nossa, é difícil demais você administrar a economia no começo do jogo de Warcraft. Mas eu falo para vocês, um dos jogos mais interessantes em questão de economia, que eu já joguei sem sombra de dúvida, era o Ragnarok Online. O Ragnarok Online você tinha que ter um personagem da classe Mercador, para conseguir desconto com os lojistas, e conseguir vender seus itens por um preço maior. Se você não tivesse um Mercador, você se fodia muito para conseguir comprar qualquer armadura, qualquer espada, qualquer coisa que você quisesse, um arco, seja lá o que for. Então, para complementar a sua classe principal, você tinha que ter um Mercador. E tinha gente que a classe principal era Mercador. Depois o cara evoluía para um ferreiro, para um alquimista. Ragnarok Online é um dos jogos que eu tenho uma nostalgia do caralho quando eu jogo de novo. Infelizmente, o jogo está completamente sucateado. Foi invadido por bots, a empresa soltou expansões que não condizem nada a ver com o jogo. Infelizmente, Ragnarok Online se tornou um mar de bots. Mas é com certeza um dos meus RPGs favoritos. Muito Ragnarok Online. Aqui eu vou conseguir juntar linho para caralho, né? Era para mim ter vindo aqui só para completar essa missão dos Gnolls, né? Que tem que matar 15 Gnolls. Mas eu vim aqui só para a gente fazer uma exploração dessa caverna. Ver se tem algum monstro raro, alguma outra coisa, um baô lá na frente. Ver se a gente consegue coletar um item mais bacana. Ah, eu ainda tenho que pegar esse Femur de Puma das Steps. Eu tenho que subir a montanha aqui quase todinha. Porque tem tipo um tigre. Um Puma. Lá em cima. E ele que vai dropar esse Femur. A Garra de Vento Fúria também é mais aqui para cima. O Femur das Steps eu vou coletar aqui. E as... Como é que é o nome? Deixa eu ver. Arpias. As Arpias eu vou matar lá próximas daqui também. Mas tem em vários locais do mapa. Tem Arpia aqui para baixo. Tem Arpia aqui no canto. Tem Arpia aqui. Tem Arpia aqui. Tem para tudo quanto é canto. Ó, um balzinho, um balzinho. No clássico isso aqui vai ser o item mais procurado. É um escudo, hein? Escudo... Ó, escudo para Shaman. Vigor, intelecto, acerto crítico e aceleração. Muito bom. Muito melhor do que o meu. Uma das coisas que eles excluíram do Shaman Aperfeiçoamento foi a capacidade de utilizar armas de duas mãos. e vai voltar no clássico. Uma coisa muito boa. Quando troca um Wind Fury junto com a arma de duas mãos no clássico vem aquele dano violento que dá o gosto de você jogar com o Shaman. É um dos pontos altos da classe. Vai, 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 vai. Vai, vai. Essas cavernas, para quem nunca jogou Warcraft, geralmente tem um modelo padrão. Se você for em outros mapas, você vai ver que tem sempre essa rampinha que vai lá para a parte principal, para a entrada, tem uma rampinha que leva para o boss final da caverna, os baús costumam estar nos mesmos locais, nos mesmos cantinhos, mas é claro, tem uma grande variabilidade de cavernas no decorrer do jogo. Mas é comum você achar uma caverna que repita o mesmo layout. Provavelmente eu vou explorar essa caverninha aqui, vou começar a subir para as arpias e vou encerrar o vídeo por aqui e a gente continua no episódio 2. O episódio 2 para frente já vai ser um episódio mais moderado na questão do tempo. Eu creio que vou fazer de 25 até 30 minutos. Não, provavelmente de 20 a 30, depende muito do vídeo, do que vai ser. As masmorras eu pretendo fazer só um vídeo de cada masmorra, se possível. Eu não pretendo ficar repetindo masmorras e eu vou selecionar elas não de forma aleatória, eu vou selecionar direto no painel para a gente simplesmente conhecer os chefões que tem e tal. Eu já conheço todas as masmorras, vou só dar alguns toques para vocês, algumas dicas. E é bom que a gente não vai pegando equipamentos roubadíssimos, o que vai tornar o jogo muito simples, muito fácil. É bom que a gente mantenha mais esse ritmo da aventura RPG, tendo que coletar itens no mundo mesmo. Vocês podem ver que eu praticamente não utilizo magia de cura, porque quando eu saio de combate a vida já regenera rapidão. Aqui poderia ter um bãozinho, ali tem um minério. Vou usar minha magia de cura aqui só para curar um pouquinho, porque senão vou me ferrar ali se eu vou puxar mais inimigos. O ideal para você iniciar um combate com xamã é você utilizar o raio primeiro e depois utilizar o choque flamejante, que vai ser um instant cast. assim você já puxa a atenção do inimigo, já dando um dano com um raio. É, aqui parece que não tem nenhum boss. Ou então eu dei azar e alguém já matou. Morre. É, simbora, vamos voltar. Vou cair aqui. A gente perder menos tempo. Tomar um daninho de queda. Esse Adam aqui, o MSBT, ele é bom porque mostra todos os danos que você já levou. O dano de todas as magias mostra... Você pode colocar para cair de uma forma hiperbólica, cair retinho. Dá para você botar em vários cantos da tela para aparecer de onde vem esse dano. E é bom que você tira as mensagens do meio da tela. Na interface original é sempre no meio da tela. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Varia muito de gosto pessoal. Adams é sempre gosto pessoal, né? Tem gente que gosta de uma interface mais polida, tem gente que gosta de uma interface mais cheia de informações. Varia muito. É questão de gosto pessoal. Não dá para a gente reclamar. Por que eu estou matando esses bichos aqui ao invés de utilizar a pedra do regresso? Porque eu pretendo subir ali para completar todas as quests de uma vez. Então, como eu vou beirar a montanha aqui, eu não posso utilizar a pedra, senão eu vou voltar para a aldeia. Aí eu tenho que subir tudo de novo. Tudo do lado de fora está chovendo. Acho que só vou chegar ali nas arpias e eu encerro o vídeo por aqui. Se der tudo certo eu ainda consigo pegar esse fêmur de puma. Volta pouco, hein, para o level 16. Vamos ver se eu consigo chamar a atenção desse bicho ali. Desse aqui eu não vou conseguir. Deixa ele me seguindo. Vamos ver se eu vou conseguir matar ele só com um choque flamejante. Tem que virar para ele, é claro. Não posso soltar magia andando de costa. Aí eu consegui matar. Agora tem outro enchendo o saco. Como eu quero esfolar eu tenho que matar esse aqui primeiro. Se não ele me bate eu paro de esfolar. Você pode utilizar o choque flamejante para finalizar o inimigo também. Apesar dele ser um dano periódico, ele dá um daninho inicial. Aí você não precisa bater de novo. 21 de esfolamento. Falta muito ainda. Nesse mapa a gente vai conseguir evoluir até o level 100 mais ou menos. Já que o level do mapa é... Deixa eu ver aqui. O de Mugor é do 1 ao 20. Aí é um segredo para vocês saberem quanto que vocês podem evoluir até... Até essa mensagem que eu te mostro para vocês. É porque ela altera a cor. Laranjado quer dizer que sempre evolui quando você consegue coletar o item. Tá vendo ali? Esfolável, amarelo. Quer dizer que é de 50 até 100% de chance de você conseguir evoluir um level ao esfolar. Laranjado é acima de 100%. Vermelho você não consegue. Esfolar, minerar, por aí vai. E cinza você não consegue nenhum level de forma alguma. Você vai conseguir esfolar, mas você não consegue level. Depois quando eu tiver a oportunidade eu explico melhor isso para vocês aqui das profissões de coleta. Ele já tá chegando ali nas arpias. Ó, tá vendo? Esse botão da paz aqui mesmo, ele já tá com o nome ali vermelho. Requerorismo. Eu não consigo coletar isso aqui nem ferrando, porque tá vermelho. Se tivesse cinza eu conseguiria coletar, mas eu não ganharia experiência de coleta por causa disso. Então a profissão não iria evoluir aqui no painel quando você aperta a letra K. Bom, chegamos aqui nas arpias. Eu vou encerrar o vídeo por aqui jovens. E no próximo a gente continua a saga até liberar as masmorras, que vão ser liberadas somente no level 10. É no level 10 que libera o local de jogo de grupos? É correto. Eu tava na dúvida aqui se liberava elas somente no level 15. Mas é isso daí jovens. Nos próximos vídeos a gente continua evoluindo o personagem, continua coletando mais equipamentos. E eu vou continuar explicando pra vocês aqui a sequência do World of Warcraft. Se cuidem, valeu e até mais. Fui! Tchau, tchau.